Música Os celulares estão no topo da lista dos itens mais subtraídos no Brasil. No ano passado, esse tipo de caso aumentou 150%. 8 de cada 10 bens eram os telefones móveis. São mais de 280 milhões de aparelhos. Um atrativo para os bandidos e uma preocupação para a polícia. É isso mesmo, capitão? Sem dúvida nenhuma. Os smartphones hoje, que são utilizados pela maior parte da população, tem valores entre R$ 400 e R$ 500 e chegam até R$ 4.500 ou até R$ 5.000. São aparelhos muito caros e as pessoas ainda não se conscientizaram que em boa parte dos roubos que nós temos percebido, um facilitador que é apresentado aos criminosos é proposto pela própria vítima. Ela ainda manipula esses aparelhos caros na via pública e em estabelecimentos comerciais alheia ao que está acontecendo ao seu redor. Em muitas ocasiões, o criminoso oportunista, percebendo essa distração da vítima, acaba subtraindo o aparelho. Você falou de distração. Os furtos são mais comuns ou são os roubos? Não, ainda os casos de roubos são mais comuns na nossa região. E é uma preocupação muito grande. Tanto é verdade que nós temos sempre aproveitado do espaço que nos é concedido pela mídia para organizar orientações ou programas de orientação à população para que se minimize essa possibilidade de serem vitimados pelo roubo e, consequentemente, a subtração dos celulares. O senhor pode dar alguma dica que a pessoa pode ter durante o dia, quando estiver andando para a rua, olhando o celular? As dicas principais. Primeiramente, a atenção voltada ao redor, ao que está acontecendo ao redor. No transitar pelas calçadas, atenção especial. Se tiver que fazer a manipulação do seu aparelho, atender alguma ligação, encaminhar alguma mensagem, procurar um local seguro, bem iluminado e com frequência de público. Se estiver dentro do estabelecimento comercial, manter sempre a atenção ao redor, percebendo o que está acontecendo, se tiver que manusear o aparelho de telefonia celular. Você falou de roubo, né? Tem muito furto que, de repente, é subnotificado, ou seja, que a pessoa não sabe se perdeu, se furtou e não registra ou não? Nós não temos dados específicos de subnotificação, mas a subnotificação existe. Até por conta da cultura da população em acreditar que nada vai ser feito se for registrado a subtração do equipamento. Porém, o registro dessa ocorrência, do furto ou do roubo, vai acabar por nortear a ação policial. Então, ela é importante, o registro da ocorrência é importante. É importante a participação da população nesse sentido, em registrar a subtração do seu equipamento, para poder fomentar a ação policial com base em dados estatísticos. Nos últimos 15 anos, foram mais de 5 milhões e 500 mil aparelhos bloqueados, aparelhos esses roubados, né? O que a população pode fazer, ou a vítima, quando tem o aparelho roubado, ela pode bloqueá-lo? A polícia tem ajudado nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Primeiramente, a pessoa, ao adquirir um aparelho, ela deve anotar o e-mail, o registro eletrônico desse aparelho, e deixar guardado em casa. Se houver a subtração desse aparelho, ao confeccionar o boletim de ocorrência, ela deve informar também o número do e-mail. Com base no número do e-mail, a polícia vai solicitar o bloqueio desse aparelho. Capitão, muito obrigado. Cláudio Dias, para a TV Câmara. Cráudio Dias, pra a TV Câmara. Legenda Adriana Zanotto